Deu meia noite lá na encruzilhada, galo cantou, seu destranca ali chegava Deu meia noite lá na encruzilhada, galo cantou, seu destranca ali chegava Mas seria isso, agora que eu quero ver Mas seria isso, agora que eu quero ver Destranquei todos meus caminhos, para o povo pequenino não vencer Destranquei todos meus caminhos, para o povo pequenino não vencer Deu meia noite lá na encruzilhada, galo cantou, seu destranca ali chegava Deu meia noite lá na encruzilhada, galo cantou, seu destranca ali chegava Mas seria isso, agora que eu quero ver Mas seria isso, agora que eu quero ver Destranquei todos meus caminhos, para o povo pequenino não vencer Destranquei todos meus caminhos, para o povo pequenino não vencer Destranquei todos meus caminhos, para o povo pequenino não vencer Destranquei todos meus caminhos, para o povo pequenino não vencer Tchau, tchau